Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal da Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Quase rio lá no canal. Bem, mais um vídeo aqui e tal. O vídeo de agora é mais um OCP também, como sempre. Ou várias, sei lá. Tem vários OCPs aqui. O tema específico dessa tá no título... também tô falando agora. É como eu sempre faço também. As ferramentas garantem poder e poder é sobrevivência. É um título... diverso. Eu tô juntando essa CP aqui e juntando outras, assim, mentalmente conectando junto com outras, né? Que... como um quebra-cabeça, você monta umas peças e fica uns buracos. Isso aqui preenche alguns buracos e faz conexões. Eu não vou falar quais conexões faz e nem quais buracos preenchem. Tanto faz. Tanto faz mesmo. Na verdade, é a leitura e a interpretação de como se constitui um quebra-cabeça. Qual é a lacuna que vai ser preenchida de qual e qual modo. É livre pra cada um. E um modo de outro. Eu quero dizer quando eu falo que as ferramentas garantem o poder. E poder é sobrevivência. Sobrevivência, para além de sobrevivência em si, é a vida em si. É viver. Sobrevivência é viver. Pense em ferramenta no sentido bem genérico. Bom, você pode pensar em ferramenta não orgânica, ou seja, para além do seu corpo. Ferramenta como você utilizaria no sentido de garantir alguma coisa. Por exemplo, quando você tem o seu corpo, qual a necessidade que você tem de usar o seu corpo? Primordialmente, essencialmente. É de coletar, de sobreviver, de se alimentar, de se abrigar, de se defender, de correr, de agredir, de fugir. Enfim, características mínimas de interação com o meio ambiente sobre a influência do meio ambiente. E também você sendo o meio ambiente, porque você é aquele que está se movimentando como uma espécie de indivíduo planetário. Você é o seu próprio meio ambiente, indivíduo planetário. É estranho. Então, ferramentas garantem o poder. As mãos garantem que você colete as coisas. A boca garante que você se alimente. Boca e mão é ferramenta? Não. Mas sim, todas as constituições que te permitem exercer efeitos no meio ambiente são ferramentas que você utiliza. Sejam elas naturais, ou seja, o seu corpo, ou sejam elas fabricadas. Utilizando o seu corpo para fabricá-las. Ou mesmo utilizando o seu corpo para fabricar máquinas que fabriquem as ferramentas. Terceirizando a fabricação. Ainda assim, é ferramenta. Meio que seja uma ferramenta terciária ou quarta, quinta, sei lá o que. Enfim, ferramentas garantem poder. Ferramentas mínimas para sobrevivência. Por exemplo, você vai comer um animal. Você caçou um animal. Na pedrada. Ou na mão. Matou um animal na mão, vai. Como é que você vai abrir a carcasa para comer? Você vai usar normalmente as mãos. Se você não tiver nenhum tipo de ferramenta para além do seu corpo. As mãos. Ou seja, sei como você vai morder. Porque morder é mais fácil com a mão. Não sei se consigo estrinchar um bicho na mão. Deve ser bem brutal. Mas enfim, se o bicho for pequeno até você consegue. Mas de um modo ou de outro você vai tentar se alimentar do bicho. Frutas e outros tipos de vegetais você dá um jeito. As mãos são o suficiente. Qualquer tipo de ferramenta. Tipo um palito de madeira. Uma pedra. E a evolução das ferramentas. Todas as coisas feitas por humanos são ferramentas. Todas as coisas utilizadas por humanos. Com propósitos estratégicos. Ou propósitos, digamos, de aprofundamento das relações. E de maior eficiência na sua vida. Quanto mais eficiente as ferramentas deixarem a sua vida ser. Mais ferramentas elas são. Embora elas continuem sendo ferramentas. Não tem hierarquia entre ferramentas. Enfim. Cada ferramenta é uma coisa. Mas a pegada é. Ferramenta garante o poder. Se você vai abrir o bicho. É mais fácil abrir o bicho com uma pedra pontiaguda. Ou abrir o bicho com uma faca. Como é que você faz uma faca? Uma faca de pedra é uma coisa. Uma faca de madeira é outra coisa. Uma faca de metal é outra coisa. Como é que você desenvolve a ferramenta de metal? É uma outra pegada. Aí você vai desenvolver uma ferramenta usando outra ferramenta. Por exemplo. Para você afiar uma pedra. Você vai usar, sei lá, duas pedras. Ou para você afiar o metal. Você vai usar uma pedra específica que afia melhor o metal do que outras. Que são as pedras de... Eu não tenho a menor nome delas. Mas elas existem. Para você fazer fogo tem as pederneiras. Que são pedras diferenciadas. Que fazem faísca. Genial. Nunca usei uma. Sempre quis uma. Por exemplo. Pedras. Tem pedras mais ocas. Pedras mais densas. Ou você pode usar madeira. Madeiras que não pegam cupim. Madeiras que pegam cupim. Madeiras que são mais pesadas. Madeiras que são mais leves. Madeiras que são melhores. Duram mais. Quando são esculpidas. Tipo. São melhores lanças. Com pontas de madeira. Sem pontas metálicas. Ou pontas de pedra ainda. Ou que são mais resistentes a impacto. E demoram a quebrar. Enfim. Só que com tudo isso. Você vai estar usando ferramenta. Para fazer ferramenta. Se você não estiver usando. Outros materiais. Como a gente faz. Materias no meio. A gente vai utilizar. O nosso cérebro. Nossa inteligência. As nossas mãos. Os nossos pés. A nossa boca. Também. Tudo aquilo que for possível. A audição. A visão. Para você. Localizar. A ferramenta. Que você vai fazer. Tudo isso que você utiliza. É ferramenta. Se você pensar. Uma ferramenta que ninguém. Considera ferramenta. Você tem uma vila. Você se comunica com os seus semelhantes. Você se utiliza de linguagem. A linguagem otimiza. A interação com o meio. Porque você aponta. Ele já entende. Você aponta. Ele entende. Você coordena. E deixa o tempo comprimido. E deixa a eficiência maximizada. Porque a comunicação é mais fluida. Tipo. Você aponta o bicho. Ele já entende. Você aponta com uma cara específica. Ele já entende. Você aponta com. Ou você fala uma palavra. Ou fala um conjunto de palavras. A pessoa ao redor entende. Esse conjunto. Ele é uma convencionalidade. A linguagem. É uma ferramenta. Ela otimiza a eficiência. Da interação humana. Com o meio ambiente. Então. Se o ser vivo. Entende o comando. Mesmo que seja um cachorro. Mandado a caçar. Destrado para caçar. Ou algo do gênero. Ou um cavalo. Entendeu a linguagem humana. Se adaptou. Ao modo de manutenção. De manipulação humana. É uma ferramenta. No caso da sociedade. Entre as semelhantes. É uma ferramenta coletiva. De teia. No caso. De vegetais domesticados. De animais domesticados. Também são ferramentas. A ferramenta é o humano. Domesticando o animal. O animal mudando de comportamento. De forma. Um decorrer de vários. De pelos longos de tempo. E garantindo. Uma espécie de. Fluxo de coexistência. Um pouco de controle. Principalmente. Coexistência. Meio que manipulativa. De controle. Mas de modo de outro. Tudo aquilo que é o seu corpo. É ferramenta. O seu cérebro. A sua moral. O seu intelecto. Os seus sentidos. Claro. A sua mobilidade muscular. É claro. E a utilização disso. Para fazer outros tipos de moldagens. Em formas outras. Não orgânicas. Como pedras. Metais. E cerâmica. E o fogo. E sei lá o que. Mesmo o fogo. Não sendo algo material. Mas sendo plasma. A água. Também é uma ferramenta. Porque você usa ela para beber. Assim como os animais. São uma ferramenta. Porque você usa ele para se alimentar. Então você usa o conceito ferramenta. No sentido universal. Maximizando a sua abrangência. E localiza ele. Com todas as. Com todas as. Vezes que ele é aplicado na realidade. Quando você aplica. As coisas que tem um nome. Como eu falei. Pedra. Água. Comida. Madeira. Ou coisas mais complicadas. Celular. Computador. Casa. Roupa. Sapato. Corda. Sei lá. Cipó. Tudo aquilo que tem nome. Flor. Veneno. Sapo. Pele de sapo. Que é. Não. Pele de animal. Que eu não sei qual o nome. É. Sei lá. Coro. É. Leite. Chifre. Como é o nome chifre? Marfim. Marfim. Tudo aquilo que compõe o meio ambiente. E faz parte da existência. Pode ser utilizado como ferramenta. Vocês sabem disso. Porque a gente desenvolveu um grande interação com tudo. E tudo está meio que se moldando de acordo com a vontade humana. Então ferramentas garantem poder. Se você tem o poder de utilizar as suas mãos e os seus sentidos para caçar. Poder é a sobrevivência. Entendeu? Se você tem uma lança. Uma faca. Uma flecha. Um arco e flecha. Arco e flecha bacana. Ou você desenvolve metalurgia. E consegue moldar metal. Aí desenvolve a pólvora. E consegue fazer revólveres. Ou espingardas. Ou coisas do gênero. Ferramentas que amplificam a eficiência. Tem uma utilização pragmática. Elas expandem a sua existência. Expandem a sua potência no mundo. Faz com que você faça as coisas de modos diferentes. Tipo em vez de matar na arco e flecha. Ou matar na lança. Ou matar na porrada. Ou na mão. Ou na pedrada. Você mata a 100 metros de distância. Com um rifle. Ferramenta. Garante. Poder. E poder é sobrevivência. Se você não for comer o negócio. Mesmo que você não vá comer. Caçar se torna um rito. Por exemplo social. Se você tem amigos. O que amigos fazem? Garantem a sobrevivência. Então a ferramenta é a socialização. A socialização é efetivada por uma outra utilização de outras ferramentas. Como a linguagem. Como a caça. Como a cultura. Como o deus comum de todos ali. Como a ajuda que um dá para o outro fazendo favores. Qual a pegada disso? Qual a ferramenta mais potente que a gente tem hoje em dia. E que consegue moldar os nossos desejos. Dinheiro. Ferramenta garante poder. Se você tem dinheiro. Você tem poder. Outra ferramenta também que é um pedaço de papel que garante poder. Diploma. Só que diploma é até um processo. Dinheiro também tem um processo. Então. Se você tem uma certa capacitação física mental. Psicológica. Para exercer certas coisas na sociedade. Isso se torna a sua ferramenta. Se você é um médico. A sua ferramenta é o seu conhecimento. É a sua habilidade. É o seu diploma também. Porque você vai ter que estar cadastrado de algum modo. Para não ter uma espécie de manipulação. Mentira. Ou alguém que dizer que é médico e não é médico. E utilizar da sua lábia. Que é um poder. Ou da sua mentira. Que também é um poder. Para conseguir vantagens. Porque poder é sobrevivência. Mentirosos tem que sobreviver. Ladrões tem que sobreviver. Enganadores tem que sobreviver. Charlatões tem que sobreviver. Eles sobrevivem com as habilidades que eles têm. E são as ferramentas que eles usam. E as ferramentas são as habilidades que eles têm. Que garantem poder. Se caso eles de fato forem formados. Bonitinhos. Serem médicos. Engenheiros. Pedreiros. Pedreiro não precisa de diploma acho. Mas é. Pessoas que precisam de diploma. O diploma ele é. O lastro. A moeda. A espécie de câmbio de troca. Eu tenho isso. Eu posso fazer isso. Com dinheiro a mesma coisa. Você tem isso. Você pode fazer isso. Por quê? Porque poder. É algo que vem. Da ferramenta. E. O poder é sobrevivência. Você vive como médico. Você vive como engenheiro. Você vive como motorista. Se chama carta no caso. Carta é a ferramenta que te garante poder. Você pode saber dirigir sem carta também. Saber dirigir. Já é o que te garante o poder de dirigir. Mas. É melhor ter carta. Porque senão você está submetido a outro poder. Que é uma lei. Que é um poder de regulação coletiva. da sociedade. Que garante que aqueles que infligem. Ou utilizam o seu poder de maneira equivocada. Ou sem seguir as regras. Sobrevivem de acordo com o que a sociedade determina. Vai preso. Sobrevive na cadeia. Isso aqui acontece em todos os casos. A sua casa é uma ferramenta. A ferramenta de habitação. A sua cama é uma ferramenta. Uma ferramenta de descanso. Ou de alguma coisa do gênero. É tudo da ferramenta. A webcam. O computador. O que eu falei. Usa o conceito. Ferramenta. Como universal. E utiliza ele e o seu corpo. Como uma espécie de extensão do seu corpo. Ou uma espécie de complementação da sua realidade. Que faz com que a sua realidade seja real. Sem ferramentas. A sua realidade não é real. Sem o seu corpo. A sua realidade não é real. Sem a sua mente. A sua realidade não é real. Sem a sua inteligência. A sua moral. A sua realidade não é real. E você é impotente. Quando a realidade deixa de ser real. Você não tem poder. E você não sobrevive. E não sobreviver. Quer dizer que você não vive. Quer dizer que você não respira. Quer dizer que você não permanece. Quer dizer que você não está. Quer dizer que você nem sabe que você está. Porque você nem tem consciência. Então. Ferramentas garantem poder. E poder é sobrevivência. O poder vigente. Mais lastreado. Utilizado como moeda de troca. Hoje em dia. Como eu falei. É o dinheiro. E também as capacitações. Que é a estruturação. A moldagem. Da sua própria ferramenta. Que é você mesmo. Porque você se molda. A imagem e semelhança. Daquilo que você. Em parte escolhe. Em parte é coagido. Em parte é compelido. A fazer. Porque isso se chama sociedade. E é assim que sociedade funciona. As ferramentas. Que garantem poder. Elas podem garantir. Autoridades. Das mais diversas. Tem as ferramentas. É bizarras. Tipo. É de posição social. Como político. Como administrador. Como dono. Que é uma espécie de situação. Onde. A sua posição. Que não é uma posição. Que te dá um poder direto. Tipo. É uma posição garantida. Você é respaldado. Pela moral. Pela. Pelo acordo. Pelo contrato social. O contrato social. É que existam pessoas. Com posse de coisas. Do mesmo modo. Quando você é dono. Das suas mãos. E dono dos seus sentidos. Dono do seu corpo. Dono do que você faz. Com o seu corpo. Você pode vir a ser dono. De uma lança. Pode vir a ser dono. De uma pedra. Pode vir a ser dono. De uma carcaça. Pode vir a ser dono. De uma plantação. Ou de um rio. Ou de um córrego. Ou de uma casa. Ou de uma vila. No sentido de ser eleito. O dono da vila. Ou pelo menos. O representante. Do dono. Da vila. E o dono da vila. Sendo a coletividade. De habitantes da vila. A ferramenta. É. Posição de liderança. Governador. Ou posição de destaque. É uma espécie de. Assim como médico. Assim como engenheiro. Assim como pessoas inteligentes. Como filósofos. E outras coisas. Uma moldagem. Uma ferramenta. Que te. Garante. Ter uma função social. Essa função social. Ela é aceita. E ela não só é aceita. Como ela é desejada. Essa função social. É alocada em alguém. Esse alocamento. Pode ser por conquista. Por força. Por eficiência. E habilidades. Por. Enfim. A pessoa que tem. Já essas qualidades. Digamos. Para exercer no mundo. Ou ela pode ser. Um acordo. Uma espécie de. Concessão. Como eu falei. Um desejo. Uma concessão. Um respaldo. Jogando a liderança. Na posição de liderança. Essa pessoa pode ser. Um governante. Pode ser um rei. Pode ser. Um déspota militar. Um ditador. Ou um. Sei lá. Um shogun. Ou um imperador. Pode ser um presidente. Pode ser um primeiro ministro. Pode ser um senador. Um deputado. Porque está aí na democracia. E tal. Pode ser. Um policial. Enfim. De um modo ou de outro. Ele vira uma ferramenta. Que garante o poder. As ferramentas. Que ele utiliza. Ele sendo a ferramenta. E você. Sendo a ferramenta. Caso você estiver exercendo. Essa função. Como a função do professor. Garante. Uma espécie de consequência. Uma espécie de planejamento. Uma espécie de efeito colateral. Ou. De um modo ou de outro. Um planejamento. Do futuro. Uma espécie de engenharia. Da realidade. Pode ser assim. Garante poder. Para você. E você. Efetiva o seu poder. Ao distribuir. As suas consequências. Na sua vida. Ou seja. Se você é professor. Você distribui. A consequência de ensinar. Se você é engenheiro. Você distribui. A consequência. De fazer. Prédios. Ou. Cálculos. Usos mais diversos. Para construir. Para construir. Para construir. Estrada. Se você é médico. Você adquire. O poder de curar. O poder de investigar. Daí. Você também é um cientista. No caso. Mas de um modo ou de outro. Todos aqueles que usam ferramentas. São cientistas. Só não tem. Necessariamente. O diploma. Específico. Que dê o aval. Do status. Que garantam que. Aquele lastro. Aquela moeda. Válida. Represente. O poder. Aceito. Socialmente. Ou seja. Ele tem. Uma espécie. De medalhinha. Pode dizer assim. Ou um símbolo. Uma simbologia. Que garante. Que. A hierarquia dele. É válida. Que. A habilidade dele. É respeitável. Que ele pode. Exercer. A sua função. Livremente. E que pode. Aí tem. O lastro monetário. O lastro capital. A circulação. De bens e posses. De valores. Porque como eu falei. O poder. É sobrevivência. A gente só sobrevive em sociedade. A sobrevivência. É a vida. A vida. É a vida. Vivida mesmo. Entendeu? Também tem as ferramentas. Que você pode até. Falar das relações sociais. Por exemplo. A sua esposa. Pode ser uma ferramenta. A gente pode objetificar pessoas. Como a gente objetificou agora. Os profissionais. A gente pode falar. Que ela é uma ferramenta. Que ela é uma ferramenta. Que te faz ali. A comida. Que faz a janta. Que limpa a casa. Que cuida dos seus filhos. Ou você pode pensar nos seus filhos. Como ferramenta. Aqueles que devem. Ou talvez. Desde o saco de pancada. Ou. O desestresse. Ou a pessoa com que você quer gritar. Despravar. As mágoas. Que você teve. Nas relações diversas. E atritos diversos. De poder. Dentro de outras relações sociais. Então. Você tem. Uma espécie de. Ferramenta. Sobre a qual. Você literalmente. Qual a palavra. Quando você. Desconta nele. Você desconta na pessoa. Você joga tudo. Por quê? Porque você está usando ele. Como uma ferramenta. Você pode pensar em outro modo também. Eu tenho uma ferramenta moral. Eu tenho uma auto constituição moral. De respeito à ideologia. De respeito ao feminismo. De respeito à diversidade. Então. O modo como eu trato a minha família. Se eu tiver uma família. A minha esposa. Meu filho. É um outro modo. Eles são ferramentas. Nesse sentido. A gente não vai usar o termo ferramenta. Porque ferramenta. É um negócio meio. Triste. Você não vai falar que o outro é uma ferramenta. Ele é tipo um igual. Um ser humano. Você vai usar. Mas na prática. Na prática. É da prática mesmo. É. É uma ferramenta. É como se fosse um objeto. Com alma. Entendeu? Para dar um status maior. Mas é um objeto com alma. Com significado. Com propósito. Com respeito. Você tem que respeitar. Não estou dizendo isso aqui. Para tirar uma não. Estou falando de verdade. Mas é. O jeito que eu falo. É assim mesmo. Mas você tem que ter. Você pode entender também. Como uma ferramenta. Assim como você. É. Você é usado. Não é só. É uma via de mão dupla né. Você não faz um filho sozinho. Bom. Teoricamente. Tem vítreo e tal. Mas enfim. Tem um esperma. Ou o óvulo de alguém. Ainda não se faz. Uma. Uma. Uma pessoa sozinha. Você faz com duas pessoas diferentes. Então. Alguém é ferramenta de alguém. Dois sejam ferramentas um do outro. Se a ferramenta tiver a hierarquia zero. Tudo bem. Se a ferramenta tiver a hierarquia maior. Alguém é submisso. E alguém não é isso. E alguém está sendo. Bem. Enfim. É. Prejudicado. Acontece também. Com muita frequência. Aliás. O tempo inteiro. É. Pergunta isso para. Para o plástico. Para o metal. Para a água. Para a Amazônia. Para o rio. Que virou represa. Pergunta isso para a floresta. Que mata a Atlântica. Que foi para o saco. Pergunta isso para os oceanos. Que estão sendo poluídos. Pergunta para quantas espécies de animais. Foram degradadas. Destruídas. Aniquiladas. Às vezes extintas. Muitas extintas. Pergunta isso para tudo. É ferramenta do humano. O mundo é ferramenta do humano. A ferramenta garante poder. E o poder é sobrevivência. Sobrevivência. E a partir do momento. Que você não conseguir mais ter. A ferramenta para ser usada. Tipo. Não tiver mais água. Que vai beber. A sua sobrevivência. Que é o seu poder de sobrevivência. Vai por água abaixo. Por tabela né. Quando você não tem mais a ferramenta. Você não tem mais o poder. Quando você é impotente. Você morre. Se você é impotente. Você não tem a ferramenta para ser utilizada. Tem coisas que não te matam. Tipo. Não tem uma cama. Você vai te dormir nas costas. Vai dormir no chão. Tipo. Pode ter que. Sei lá. Se alimentar errado. Comer coisas ruins. Te faz mal. Ou você tem menos tempo de vida. Se você quer usar ferramentas de entretenimento. Tipo. Drogas das mais diversas. Podem afetar o seu corpo. E exercer poder. Porque você exerce. Utilizando ela um poder. Num momento. Mas esse poder tem um preço. E esse poder. Ele faz com que você viva. Num certo. Âmbito específico. Tipo. Você. Vive alterado. Porque você está sendo alterado. Pelas drogas. No caso. Você sobrevive. E ela cobra um preço. Que pode degradar o seu corpo. E tal. Viver. Viver é morrer. Na verdade. Todo modo de vida. Toda sobrevivência. É um processo para a morte. E o como você utiliza as ferramentas. É o como você sobrevive. E o como você morre. Se você utiliza as ferramentas. De maneira. A prosperidade. Você pode. Por exemplo. Tem a medicina. Tem o raio-x. Tem outras coisas aqui. Tem o natromagnetismo. Você fazer ressonância. E blá blá blá. Aí você consegue. Sobrepor a sobrevivência. Como um poder. Para você sobreviver mais tempo. Porém. Você pode usar demais. E ficar com câncer. Ou você pode usar errado. E morrer. Por algum motivo. Você pode tomar remédio. Ele dá um infarto. Não vai saber. Enfim. Como tudo isso é delicado. A gente tem a ciência. Para você sempre testar. 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 Para ver a eficiência do negócio. Para não ter erro. Para a ferramenta ser adequada. E precisa. É como uma faca. A faca foi feita para cortar. A remédio foi feita para curar. A remédio não foi feita para matar. E a faca não foi feita para ser uma mesa. A faca não foi feita para. É. Por exemplo. Sei lá. Você pode usar a lançar de fenda. Mas ela não foi feita. Por exemplo. Para pintar a parede. Você pode usar a faca para pintar a parede. Aí mudou de nome. Vira uma espátula. Mas aí não corta. A espátula não tem que cortar. Enfim. Cada ferramenta tem uma utilização. Cada ferramenta tem uma consequência. Do mesmo modo que você usar as suas mãos. Você pode usá-las para pegar coisas. Para bater nos outros. Para matar alguém. Seu cérebro. Sua moral. Sua inteligência. Para a mesma coisa. Você pode usar para N coisas. É tipo. É um bom brilzão. Todas as ferramentas. Tem umas que são polivalentes. Tem muitas funções. Tem umas que são mais específicas. Tipo bola de futebol. Você não vai usar bola de futebol para muita coisa. É uma ferramenta. É uma ferramenta para jogar futebol. Você não vai utilizar papel para certas coisas. Você vai utilizar vidro para outras coisas. Vai utilizar madeira para outras coisas. Cerâmica para outras coisas. Cada elemento da tabela química para coisas específicas. Tanto é que a gente só vai evoluir a tecnologia. Testando. Descobrindo novas coisas. E criando novas ferramentas. Por exemplo. Os transistores. Que são silício. Sei lá mais o que. Ouro. Algumas coisas assim. Cobre e tal. Porque transmite energia. E blá blá blá. É ferramenta. Lentamente. É moldada. É testada. É acúmulo de gerações. De garantir no poder para indivíduos. Que vão garantir no poder para os próximos indivíduos. Que vão otimizando a eficiência da sobrevivência. Ou pelo menos o entretenimento de sobrevivência. Que é a vida. O entretenimento de sobrevivência. A vida de todos os próximos descendentes. Porque ferramenta. As ferramentas garantem poder. E o poder de sobrevivência. Eu acabo esse vídeo por aqui. Porque eu estou me repetindo já há um bom tempo. Mas vocês entenderam a ideia principal. E a ideia principal é divertida. E é isso aí. Falou pessoal.